Música Chegamos gente pra fazer nossas compras do mês E hoje a gente vai fazer em um outro supermercado Do que a gente sempre costuma fazer Pra gente poder estar comparando os preços Faz um bom tempinho já que a gente não vem nesse daqui Então a gente quer ver o que mudou Se tem novas coisas, como é que tá, né É sempre bom a gente dar uma mudadinha de vez em quando Gente, pegar esse aqui mesmo, ó Que ele compensa mais, tá valendo mais a pena Pegou os pequenininhos, gente Porque diz ele que ele não gosta de 100% suco Muito ruim Muito ruim, eu acho mais gostoso e é mais saudável E tem esses daqui, ó Porque eu não sei o que que é isso Não sei se isso é suco Achei bem diferente, eu nunca vi Tem de laranja, tem de graviola Pitanga e uva Mas na verdade é uma mistura, né Porque todos tem aqui maçã Porque maçã é sempre a fonte Principal do suco, né Quando ele não é 100% Enfim Vai ser só isso mesmo, por enquanto Olha essa promoção, gente Maravilhosa, ó 100% suco Aí você pega aqui Dá uma lidinha nos ingredientes, ó Tem água E suco concentrado de uva Então eu vou trocar Porque sai mais barato Vou levar esse aqui Que é 100%, né E é mais gostoso 100% na minha opinião E tá mais barato Então eu já vou pegar aqui 3 Gente, a validade tá ótima Olha só O ano que vem ainda Não sei porque tá tão barato, ó Então, mas eu vou aproveitar Aproveitem, gente As promoções no mercado Sério Porque se é uma coisa Que você já compra E você sabe que você vai ter que comprar sempre E aí tá na promoção Já pega vários E já faz um estoque Que eu acho que é melhor Eu vi esse suquinho aqui, ó Mano, ela tá falando Que o Pedro não vai gostar E eu vou levar pro Pedro Eu vou levar um de cada Pra caso ele não goste Pra gente não desperdiçar Como só tem dois sabores Maçã e laranja Eu vou levar esses dois, então Maçã e laranja Um de cada É melhor levar esse aqui Que é 100% suco Tá um precinho bem legal Do que esse daqui Que não é 100% suco E tá mais caro Eu acho que compensa O que vocês acham, gente? Deixa aí nos comentários Nesse mercado Tem várias coisinhas assim Diferentes que a gente já viu Ó, esses suquinhos aqui Bem pequenininhos Eu nunca vi, ó Principalmente desses personagens aqui Achei bem legal Qualquer coisa o outro dia A gente leva pra experimentar Enfim Olha só o que eu achei aqui Também bem diferente, ó De açaí Nunca tinha visto, ó Hum, que delícia Cadê o preço? É esse aqui, será? É, é esse aqui, né? Gente, ali tem um ventilador Bem forte Eu não sei se o áudio Tá muito ruim Mas na edição Eu vou tentar dar um ajuste Né? Colocar sem ruído Mas agora aqui A gente está pegando água de coco Ó O Manuel pegou Pequenininha Nossa, que legal Diferente, hein? Leva um Vou levar Nossa Não sei Gostoso, né? Parece ser bom Ou não Levar um sabor de melancia Alguém que já tenha tomado Desse chá aqui É, pra dizer se é bom Ou se é ruim Fiquei com vontade de experimentar Mas eu não sei se é bom Eu não sou muito fã de chá Mas chá gelado Eu não sei Porque nunca provei Sei lá, tá com uma cara tão boa Mas deixa aí, gente Se vocês acham que é bom Ou se é ruim Tem também outra marca aqui, ó Com vários sabores De chá branco, gengibre, laranja Nossa Muito bonita essa embalagem Olha que lindo Deixa aí, gente Quem sabe mês que vem A gente não compra Ó Vou pegar esse aqui, gente Que é bem diferente também, ó Várias coisas nesse mercado, né? Bem interessante Esse aqui é de pitaya e limão E o Manuel vai pegar ali Um de limão Ó, esse mês tá com bastante bebidinha, hein? Ainda vai pegar refrigerante? Gente, vou pegar essa bebida aqui, ó Pra fazer vídeo experimentando pra vocês Essa aqui é aquela de pitaya Que é diferente, é novidade Ai, eu não tô conseguindo pegar Gente, uma pergunta pra vocês que sabem aí Isso aqui é um negócio que usa pra fazer cuis-cuis Eu tenho muita vontade de fazer cuis-cuis Só que eu ainda não tenho a cuis-cuiseira Mas isso aqui foi na cuis-cuiseira, não? Como que fala, então, linda? Enfim, o negócio de fazer o cuis-cuis Vocês sabem, né, gente? Aí eu queria fazer Mas não tenho a panelinha Mas eu queria saber se é esse aqui que usa mesmo Deixa aí, por favor Feijãozinho Peguei Ó, gente, eu achei o preço do feijão ótimo aqui, viu? Esse que pegou tá R$6,60 E é da Cocal, que é uma marca boa Mas esse aqui também, ó Tá um pouquinho mais barato Tem também Vasconcelos Assim, eu acho que deu uma reduzida Ou é o preço do mercado aqui Tá muito bom Mas eu achei um preço muito bacana, olha só Tem esse aqui também, ó Que é 2kg Tá saindo 12kg Tem esse aqui também, ó Dessa marca aqui Que vocês indicaram pra mim Falando que ela era boa E realmente, gente Ela é muito boa Eu gostei, viu? Tem outros tipos de feijão aqui, ó Eu não entendo nada Tem feijão aqui de corda Jalo Não entendo muito disso, não Eu só compro carioca mesmo O pretinho Mas, ó Tem vermelho Enfim, vários tipos aqui Então preço muito bom Abaixou Agora vamos ver o preço do arroz O arroz tava bem caro, ó Esse aqui tá R$25,00 Tá R$24,00 R$26,00 R$24,00 também, ó Eu não sei se o preço Deu uma reduzida Porque mês passado A gente não fez compra do mês Ou se é o preço do mercado Aqui que tá bom Mas tá um preço legal, né? Porque tava chegando a R$29,00 R$34,00 Enfim Vamos pegar um aqui De 5kg mesmo Olha só, gente Que legal esse daqui também, ó São arroz prontos, ó Você só coloca pra fazer Esse aqui é arroz com tomate manjericão Arroz com curry Esse aqui eu não sei com o que é Não tô falando, ó Mas esse aqui também Cara, muito legal Muito interessante Risoto? Ai, que delícia Eu nunca comi risoto Nossa, que legal Muito legal Aquele ali, então, é arroz Esse daqui são risotos Gente, no último vídeo Que eu fiz fazendo compras Pra vocês Foi compras da semana Eu tinha falado pra vocês Que eu nunca levo azeite Mas esse mês A gente vai abrir uma exceção E vai levar Ó, tem esse pequenininho aqui Ele tá saindo R$27,50 Não tá tão caro assim Tão um bom valor, né? Pra gente levar Vocês falam nos comentários Que é melhor Que é mais saudável, né? Enfim E seus benefícios Que é uma gordura boa Enfim Eu li os comentários de vocês A maioria tava falando isso Então a gente vai levar esse mês Aí se a gente não gostar A gente não precisa comprar mais Porque ele é bem pequenininho mesmo Deve acabar bem rapidinho Adorei, gente O preço dos temperinhos aqui, ó Tá ótimo E tem bastante, ó Tem lemon pepper Vou pegar Tem gengibre em pó Vou pegar também É, deixa eu ver aqui O que mais Tem páprica picante Quanto já tem Esse aqui já tem Esse aqui a gente não usa assim, ó Ressecado A gente usa Normal mesmo, né? Sei lá Acho que é isso Esses três aqui, ó Ai, que delícia Gente, acabei de achar Um super achado Que eu nunca tinha visto Olha isso aqui, olha Olha os ingredientes Vem sal, alho e açafrão Tudo ok E olha o preço Ótimo preço E é muito prático Muito prático Olha só, perfeito E vai durar muito Gente, olha a situação Pegamos essa batata aqui, né? Beleza Que o tamanho dela é grande Aí eu achei essa aqui, ó Que ela é 300 gramas Ela é mais Aí eu falei Vamos levar essa aqui É bem mais, né? Aí o Manuel, não Porque ela tá com uma cara ruim Aí olha essa aqui Não tem nem como ver Como é que a batata tá Ele nem sabe como é que a batata tá Aí ele está julgando pela embalagem, gente Olha só Então como eu não julgo Porque eu não sei como é que essa aqui tá A gente vai levar uma dessa E uma dessa Aí fica a quantidade excelente Porque no caso a gente teria levado três dessas O tamanho dessa, gente Olha Gigante É bom pra fazer maionese de legumes Bom, minha avó faz Vamos lá pra ela Gente, a gente sempre faz assim, ó A gente pega uma maionese pra fazer alguma coisa de comida E pega uma pra comer com alguma coisa específica Tipo um lanche, enfim Aí tem essas opções aqui, ó Tem de páprica Queijo gorgonzola E alho tostado com ervas Como você prefere? Tem essa ali também, ó Verde Aí no caso a gente vai levar essa aqui verde Como não tem outras marcas aqui Só tem dessa aqui Então a gente vai levar essa aqui mesmo Ó, pegamos aqui algumas Não sei como é que fala Industrializados, né? Eu acho Enfim, tem milho Tem azeitona Palmito E sardinhas ali E esse aqui também, ó Vinagre Tem molhos aqui agora Acho que eu vou pegar um molhinho de alho Ai, muito bom Molhinho de alho Gente, olha isso Molho de abacaxi De maracujá com pimenta De cebola Cara, que legal Eu nunca tinha visto Aqui tem muitas novidades Um dos meus setores Favoritos Gente, mano Já correu daqui Porque eu fico horas Olhando Tô só dando uma passadinha E ver se encontro alguma coisa legal aqui Peguei já uma coisinha Aí depois vocês veem o que que é Ó, tem taça Muito bonito Enfim Peguei só uma coisinha mesmo Estamos seguindo corredor por corredor A gente não tá passando ali, ó Ali embaixo Aí depois a gente vai passar E chegou agora no corredor Das besteiras Do nada E do lado tem chinelo Beleza, né? Tá bom Pegamos ali algumas besteiras, né? No caso, o Manuel Ele pegou Aqui também Tem umas roupas de cama, ó Bonito Essa aqui, hein? Olha Que lindo Muito bonito Nossa, olha Lindo, lindo Gente, é muito aleatório Tipo, do lado tem skin E do outro tem roupa de cama, né? Ó Tem até brinquedo aqui Inclusive o Pedro não está aqui Porque ele está na escolinha Mas ele adora Essas brinquedas aqui Gente, aqui tem essas pequenas porçõezinhas aqui Olha só São bem pequenininhas Mas é ótimo Pra quando você quiser beliscar alguma coisa Vai ver um filme Aí pra não abrir um gradão Tá valendo a pena Porque, ó Tá saindo 98 centavos Ó Esses dois Esse aqui E esse aqui Mas o preço mesmo dele Olha só É 3 e pouquinho Tá vendo? Só que esse aqui tá com alguma promoção Então tá valendo a pena levar esse aqui, hein? Ou não A gente nem ia pegar chocolate, não Mas tá aqui com uma promoção Bem boa Saindo 3,98 Esse chocolate aqui Então a gente vai pegar pelo menos um Também vou pegar aqui Leite condensado Vou pegar dois Eu só compro dessa marca aqui, gente Que eu não consigo achar de outra marca mais integral Agora é tudo Sim, desnatado Passando agora pelo corredor saudável, gente Mas aqui a gente não vai levar nada A gente não toma café Às vezes eu vou estar tomando café Mas eu não gosto Então Eu bebo Mas não sou fã, não Tem uns ways Aqui A gente tá adiando a nossa academia Por conta da reforma Estamos preferindo focar primeiro na reforma, né? O diário da reforma Fazer as coisas Do que na academia Porque depois a gente começa Agora a casa a gente tá precisando Dar uma atençãozinha a mais Falei que eu não ia pegar nada, né, gente? Mas eu peguei aveia Porque eu uso bastante aveia Pra comer em alguma receita Botar em vitamina, assim É muito bom E aqui eu também vou pegar caputino Esse aqui, ó Tem 20 gramas, né? Tá quase 2 reais Esse aqui tem 200 gramas Tá quase 9 Esse aqui tá compensando bastante Vou levar esse aqui Esse mês também vamos levar esse produto aqui Que muitos já indicaram aqui pra mim Que é o Cifre cremoso Olha só Achei ele num preço bem bacana, gente Eu pensava que era 30 reais, 40 Ali tá 10 E 70 Preço muito bom Chegamos aqui agora no setor de limpeza, ó Pegar nossas coisinhas Pra deixar nossa casa bem limpinha e cheirosa E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu não usava desodorante assim, ó, de spray Mas eu voltei a usar porque os de creminho não estão mais segurando Aí eu tô levando esses daqui, ó De spray mesmo Eu tava usando do Manuel, que era esse aqui, o cheirinho é bom Aí eu vou pegar um feminino pra mim esse mês Gente, ouço muito falar dessa marca aqui, ó Ox, não sei pronunciar ela Mas vejo muito falar sobre ela, não sei se ela é boa Deixem as recomendações aí de vocês Tá saindo por um preço bacana, ó, o conjunto Shampoo e condicionador, 30 reais Se tiver o negócio, sai até mais barato, ó Tem esse aqui, laranjinha Tem roxo, tem azul Enfim, deixe também aí nos comentários se vocês acham que é bom Se vocês já usaram Se vocês recomendam Nossas compras estão quase finalizando, gente Estamos agora aqui na padaria Depois o hortifruti E por fim os congelados Peguei esse bolinho aqui, ó Saindo bem baratinho Bolinho de milho Muito bom, ó Aqui tem outros bolinhos também Bastante coisinha aqui, hein Vou pegar também uma torradinha Comer de café da manhã Lanche da tarde é ótimo Se inscreva no canal. Meu leite favorito da vida, gente Não pode faltar Pessoal, compra finalizada Como vocês sabem, as frutas e verduras a gente não compra no mercado assim Quando a gente faz as compras do mês E aí já chutem o valor que vocês acham que vão dar Olha só, gente, tá bem cheio, hein Bastante coisa aqui E tem bastante carne, que carne é bem cara Então chutem aí quanto vocês acham que vai estar dando essa compra Chegamos em casa, gente Olha quanta coisa tem aqui Tá bastante pesado Aí agora eu vou deixar no jeitinho bem organizado em cima da mesa Pra poder mostrar pra vocês E aí 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 E aí